Israel voltou a bombardear nesta sexta-feira a faixa de Gaza, território palestino cercado e onde a população enfrenta um cenário de fome iminente, segundo o Programa Mundial de Alimentos. Mas no momento em que a guerra se aproxima dos seis meses, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou uma nova rodada de conversações em Doha e no Cairo para negociar uma trégua em Gaza. Em um comunicado, o gabinete do Premier anunciou que a decisão foi tomada após uma reunião de Netanyahu com o diretor do Mossad, o Serviço Secreto Estrangeiro, e com o diretor da Inteligência Interna. Desde que o Conselho de Segurança da ONU aprovou na segunda-feira uma resolução que pede um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, o movimento islamista palestino Hamas e Israel trocam acusações sobre a responsabilidade pelo fracasso nas negociações para um acordo de trégua. O Qatar, que atua como mediador entre Israel e Hamas, afirmou na terça-feira que as negociações sobre uma trégua e a libertação de reféns prosseguiam, mas as partes e os mediadores divulgaram poucas informações desde então. A guerra começou com o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro, que deixou pelo menos 1.160 mortos, a maioria civis, além de mais de 200 sequestrados, de acordo com as autoridades israelenses. Em represália, Israel prometeu aniquilar o Hamas e iniciou uma vasta operação que deixou mais de 32 mil mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. 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 Obrigado.